Foram 150 animais premiados, cerca de 30% deles de bovinos, de gado, de corte e de leite. E os outros 70% divididos entre equinos, caprinos, ovinos e pequenos animais. Neste ano, aqui na feira, foram 4.285 animais inscritos. E conversando com os pecuaristas e os cabanheiros aqui, a gente percebe, eles dizem que para esses animais serem premiados aqui na feira, eles conseguem fazer uma seleção genética e transformar esses animais aqui em grandes campeões. Eles são pensados desde o nascimento. E neste ano, os 4.285 animais se dividem entre provas e competições. E por falar em provas, ontem aconteceu a prova do cavalo árabe. E as mulheres foram as grandes protagonistas. É o que a gente confere agora na matéria. São 450 quilos de pura sensibilidade. Tudo que a gente sente, eles sentem também. E o que eles sentem, a gente sente. É, o Juliano aqui é bem atinado. Típico da raça árabe. Uma espécie que tem ganhado notoriedade na Expo Inter. Ele tem uma inteligência muito, como eu falei, acentuada. E logo ele responde aos comandos muito rápido. Então, às vezes, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque tanto para o lado bom, como ele aprende o certo, ele aprende o errado também. Então, tu tem que ter muito claro as informações para o cavalo árabe, né? Na garupa de cavalos árabes, cavaleiros e amazonas têm se destacado nas competições realizadas durante a feira. Ao lado de Lavínia, a jovem Vitória sonha em transformar o próprio nome num caminho sem volta no hipismo. Eu quero crescer na equitação, eu quero ter o meu próprio cavalo, eu quero poder ganhar meus prêmios, meu dinheiro. O entusiasmo da menina é acompanhado de perto pela mãe, que só vê benefícios na prática do esporte. Houve um comportamento no sentido a nível de postura, né? Porque pelo controle em cima do cavalo, tudo. E uma autoestima, com relação a uma autoconfiança melhor, com relação ao psicológico dela, um entendimento melhor até de controle de horários. Os cavalos árabes têm um aspecto peculiar. Com uma cabeça menor, os olhos e as narinas são maiores do que os outros cavalos. A falta de uma vértebra também faz com que o rabo pareça estar sempre levantado. Um cavalo que muitos chamariam de exibido, mas que a Juliana já aprendeu a entender. É um amigo, porque tu tem que confiar.